Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, hoje, terça-feira, 11 de junho. Pois a obesidade infantil. Obesidade infantil é um dos maiores desafios enfrentados nos dias atuais por profissionais da saúde, pelos pais, psicólogos, educadores. A pastoral da criança, que por muito tempo lutou contra a desnutrição, hoje admite que usa o mesmo empenho para combater a obesidade. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 16% dos meninos e 12% das meninas entre 5 e 10 anos estão obesos. Índice 4 vezes maior que há 20 anos atrás. É o assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo a psicóloga especialista em cardiologia e obesidade infantil, cardiologia pediátrica e obesidade infantil e também psicoterapeuta do IT, a Renata Lisboa Machado. E também a nossa convidada, endocrinologista e pediatra Cristiane Kopasek. E você que está nos assistindo, você também pode participar através do Twitter, arroba Cidadania TVE, ou então do nosso telefone, 3230-1530. Faça sua pergunta ou então nos dê a sua opinião sobre o assunto. Boa noite, sejam muito bem-vindas ao programa. Boa noite. Eu acho que a gente tem que começar assim já com isso. O que é a obesidade, o cálculo para se saber que uma criança é obesa é o mesmo, aquele IMC, aquele de adulto? Tudo parecido. Quando é que uma criança está obesa? Doutora Cristiane. Maria Helena, prazer estar aqui. Prazer ter essa oportunidade de falar aos ouvintes, esclarecer algumas questões importantes sobre esse tema que é super relevante. Então, o cálculo é o mesmo índice de massa corporal, que leva em consideração o peso e a altura ao quadrado, é uma razão, né? Porém, a diferença em relação ao adulto é que a criança está em crescimento, né? Então, nós fazemos o mesmo cálculo, só que nós utilizamos uma curva, né? E essa curva tem percentis de normalidade. Digamos que a criança está normal, se ela vai do décimo ao oitagésimo quinto percentil, percentil 10 a 85, acima deste percentil já existe um sobrepeso e acima do percentil 95, obesidade. Então, assim, a gente acaba lidando muito com essa questão do gráfico. Mas, uma dica muito importante, né? Se a gente vê que a barriguinha da criança já começa a salientar e ou que ela está necessitando usar números de roupa muito além da idade dela... Ou seja, tem 6 anos e está usando de 10. E está usando de 10, 12. Opa, tem alguma coisa aí, né? Atualmente, se usa bastante a circunferência abdominal também como um instrumento para aferir essa questão do excesso de peso. Com alguma dificuldade, assim, de estabelecer os limites, que para o adulto também está mais definido. Mas, até ajuda de uma forma didática, né? A gente fazer a medida da circunferência da criança, mostrar para ela que ela está acumulando gordurinha na barriga é bem importante. Tá certo. Doutora Renata, por que esse comportamento? Por que tantas crianças gordinhas hoje? Pois é, Marilena. Boa noite. Também obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Acho que tu começasse dizendo, né? Pela tua pergunta, algo que realmente revela, do ponto de vista comportamental, a questão da obesidade infantil. Que ela é um enigma, né? A obesidade infantil hoje, ela é uma epidemia. E há uma preocupação de todas as ciências, há uma preocupação interdisciplinar com a questão da obesidade, né? O que está acontecendo com as crianças, né? E uma das grandes questões é da gente poder pensar por que as crianças têm uma necessidade de comerem tanto, né? Que isso revela algo, né? Revela uma série de possibilidades, mas que se a gente for pensar num denominador comum, né? Tem algo que talvez esteja faltando, tem uma ansiedade aí, tem uma inquietação aí, né? E que aparece nesse excesso do comer. E que aparece no sedentarismo, que aparece nos hábitos alimentares inadequados. E que aparece principalmente nesse tempo prolongado, que elas ficam voltadas para todas essas telas do mundo contemporâneo. Quer dizer, quando vocês falarem aqui, porque a doutora falou como as crianças estão, por que elas estão comendo muito, mas não é comida, né? Não é só comida, é o que leva. Já disseram que não, então já que a gente tem a ver com isso, a gente só vai mostrar, até para ilustrar um pouco aqui o nosso papo e mudar um pouco o assunto, vamos mostrar, assistir o trailer de um filme muito além do peso de Stella Renner, dessa cineasta. E é um filme que faz muito sucesso, especialmente nas redes sociais. Não vai só nas redes sociais, né? Principalmente. E falta alguma coisa na sua vida? Falta o sentido. Instead of shipping in guns and tanks, they're shipping in food, junk food, sugary drinks. Educação física na escola é bom pra saúde da criança. Porque na escola do meu filho tem, mas é só teórica. Eu fico até com danojo das pessoas comendo essas coisas. Nós não permitimos drogas em qualquer lugar perto das escolas, não é bom. Ninguém precisa de snacks se o entretenimento é sólido. Você sabe, os filhos não jogam fora, agora eles jogam com o seu dedo. Criança gordinha é criança sagia. Não dá pra conta de fruta, sabe? As maiores pandemias modernas. Quando a gente abre o pacote, tá bonito? Eu acho que é uma covardia. Atrapalha demais a educação e não se pode culpar o pai por causa disso. Coisas que vão muito além da alimentação. Os alimentos buenos não podem ser caros. A palavra criança foi extinta. Abacate. O desenho sonha por ela. Abacate. Nós eles agora. Eles têm esse hábito para a vida. O que acontece é que eles morrem. End of. End of story. Isso dói? De vez em quando, sim. Pois é, e pegando esse trocadilho, além do peso, né? O que que acarreta? Que problemas que são decorrentes de estar acima do peso? Então, Maria Helena, é um balanço energético positivo, como a gente chama. Se ingere mais alimento ou se ingere mais calorias, energia, do que se gasta. O que que nós vemos nas nossas crianças hoje? Elas têm uma vida relativamente cheia de compromissos, né? Então, elas precisam se alimentar muito à base de lanches, de preferência coisas muito práticas, muito prontas, né? O clássico suco de caixinha, que é um horror, né? Muitas coisas embaladinhas, né? E vão de um compromisso para o outro, ou passam, então, horas na frente do TV, ou horas na frente do computador, acabam comendo muito e gastando pouco. Não tem aquela sistemática de brincar na rua, como a gente brincava, né? De se dar o direito de ser mais criança, né? Então, se come muito e se gasta pouco. Essa é uma matemática muito simples, que a gente tem que inverter. E em termos de saúde? Em termos de... Saúde, problemas que são acarretados, a hipertensão... Mas, com certeza. Então, assim, a gente sabe que a gordura abdominal, ela é uma grande vilã. Ela, atualmente, a gente chama a gordura abdominal de um órgão endócrino, porque, além de propiciar esse acúmulo de tecido adiposo, ele também secreta substâncias, por exemplo, pró-inflamatórias, né? Isso não se fala. Então, isso facilita tanto a doença cardiovascular, o excesso de peso sobrecarrega o coração e leva à hipertensão. Existe um desbalanço, assim, o organismo não consegue mais equilibrar essa energia em forma de açúcar e glicose, acaba havendo uma resistência à insulina que leva ao diabetes, né? E uma coisa que quase não se fala, e que eu até gosto de alertar os pais, existem estudos muito sérios que já demonstraram a relação entre obesidade e câncer, né? Então, assim, isso precisa ser levado em consideração, né? Olha a responsabilidade que nós temos, que os pais têm, na questão da prevenção desse tipo de doença, que é uma doença, que eram doenças que eram vistas como doença dos adultos, só que a gente vê já nos adolescentes. Certo. E aí, levando em consideração, assim, aos aspectos de comportamento, tem uma, que envolve uma questão no relacionamento dessas crianças. Envolve também, se a gente for pensar, um tempo mais reduzido do brincar. O tempo da infância é o tempo do ser, né? Do experimentar, do compartilhar, do não se preocupar tanto, né? E o tempo dos adultos, assim, o tempo, quando os adolescentes começam a se preocupar, é mais um tempo do fazer. E hoje, de alguma forma, tem, assim, uma tendência a muitos pais se preocuparem com esse fazer das crianças precoce, né? Preocupados lá com o mercado de trabalho, e isso certamente pode deixar as crianças ansiosas também, né? Uma variável, né? Bom, vou pedir licença para vocês um pouquinho, porque agora é a hora de dar dicas aos cidadãos, e a Mariana Baile já está aqui conosco. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, Lena, convidadas, e boa noite também a você de casa. Lena, hoje eu vou falar sobre um projeto de educação através da música, inclusão social através da música. Uma escola municipal aqui de Porto Alegre, a Escola Heitor Villa-Lobos, ela tem um projeto bem amplo na área da educação musical. São diversos alunos que participam, mais de 700 alunos atualmente. É um projeto que conta com iniciação musical, e depois os alunos passam a aprender diversos instrumentos, desde flauta, teclado, instrumentos de percussão, cordas, enfim, e depois participam também de uma orquestra, tem aulas de canto, enfim, bem amplo todo esse projeto, que é coordenado e idealizado por uma das professoras que conversou comigo. Então, um projeto bem amplo e que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade social. Por quê? Esse projeto se situa ali na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, região leste. São sete pontos que ele atende crianças de toda essa região, desde crianças de 4 anos de idade até jovens de 21 anos participam desse projeto. Então, acho que é uma iniciativa bem importante nessa área, porque acaba resgatando a sensibilidade desses jovens também, através da música, não só a sensibilidade artística, mas também enquanto cidadãos, eles começam a se preocupar com questões sociais e exercer mais a sua cidadania, o seu engajamento em questões sociais. Lena, muito interessante, eu conversei com a professora coordenadora desse projeto e ela explica que, por serem todas atividades em grupos, enfim, então, eles desenvolvem esse senso de coletividade. Quando eles vão se apresentar em orquestras, enfim, o trabalho de um depende diretamente do sucesso dos colegas. Então, esse senso de coletividade, trabalho em grupo, espírito de equipe, está sempre presente. Então, acho bem importante essa iniciativa desse coletor Vila Lobos, da orquestra também, que leva esse mesmo nome, Vila Lobos, e eles vêm desenvolvendo diversas atividades e apresentações. E essa quinta-feira, eu trago uma dica bem legal para os nossos espectadores. Quem quiser pode assistir a gravação do DVD Retrato Urbano, que é gravado pelos estudantes, pelos jovens que participam da orquestra. Então, vai haver um show para a gravação desse DVD e as pessoas podem assistir e acompanhar esse dia, na quinta-feira, às 8 da noite, aqui em Porto Alegre, no Teatro do CIE, que fica ali na Rua Dom Pedro, número 861, que está aparecendo no nosso vídeo. Então, acho que, entrada franca, fica uma boa oportunidade para as pessoas acompanharem esse espetáculo lindíssimo e uma bela música, belas canções que vão ser apresentadas. E acompanhar um trabalho, né, de quem está começando, de quem está se impulsionando aí, né, pessoas que estão tendo essa oportunidade de crescer, de ter esse crescimento através da música. Exato, Helena. Então, nossos espectadores ficam com essa dica. Cada pessoa pode retirar, no máximo, dois ingressos, também ali no Teatro do CIE, a partir de amanhã. Amanhã à tarde já estão sendo distribuídas senhas. E na própria quinta-feira, no dia do show, você também pode retirar sua senha, no máximo, dois ingressos por pessoa. Então, corra para garantir o seu lugar, né? Uma boa oportunidade. Uma boa dica, Mariana. Obrigada, então, até amanhã. Até quinta. Até quinta. Até lá. E a gente faz agora um brevíssimo intervalo e já voltamos. Má alimentação, falta de atividade física, por que as crianças de hoje estão obesas ou então com sobrepeso? E quais os problemas que isso acarreta? Estamos recebendo a psicóloga especialista em cardiologia pediátrica e obesidade infantil, Renata Lisboa Machado, e a endocrinologista e pediatra, Cristiane Kopasek. Uma pergunta agora feita de um colega, assim, mas como negociar com a criança isso, né? Sair um pouco da frente do computador, curtir mais as praças, como a Renata estava falando. Poder oferecer atividades interessantes e poder os pais fazerem disso uma rotina. Aquela coisa que se diz, ah, filho, tu tem que ler, filho, tu tem que estudar, mas o pai não pega um livro e não lê, né? Tem que começar lá, o pai nunca. Ela também funciona muito pela questão do exemplo, dos modelos, né? E uma coisa que eu acho que é importante ressaltar é que as crianças, né? Boa parte das crianças que portam obesidade infantil, numa pesquisa que eu fiz, mostraram, assim, terem experiências muito empobrecidas no seu cotidiano, né? Não, então, podendo explorar o que a cidade tem para oferecer, não podendo trocar muito crianças mais retraídas, crianças que falam pouco, emudecidas e poder estabelecer uma relação, então, da obesidade infantil com aquilo que por alguma razão não está podendo ser dito e que está sendo expresso pelo corpo. O corpo está falando algo que talvez não esteja sendo escutado, sendo valorizado. Marilena, tu me permites, assim, um gancho com o que a Renata colocou, a questão da rotina. Do ponto de vista do desenvolvimento da criança, é muito importante que a criança tenha rotina desde cedo. O que a gente percebe na prática, no consultório, é que as famílias estão terceirizando praticamente tudo, né? Estão terceirizando a educação, estão terceirizando a alimentação, né? Estão terceirizando os cuidados. Então, seria muito importante que as famílias pudessem fazer uma análise. Eu brinco com os pais que eu faço uma invasão a domicílio. Então, que eles pudessem fazer uma análise do quanto que eles estão se envolvendo com o seu filho, né? E estabelecendo justamente isso, as rotinas da criança, o cuidado com a alimentação dela, participando junto com a criança de uma prática de esporte ou de uma ida a um parque, uma praça, ou até conhecendo a cidade, como tu falaste, né? Tirar eles um pouquinho desse foco que está exagerado, que é o mundo das telas, né? Não que isso também não tenha um papel importante. Até tem, tá? Mas não é só isso. Existe uma diretriz que até é norte-americana, mas que a Sociedade Brasileira de Pediatria, e nós aqui da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, também concordamos, é que se deve limitar em até duas horas o tempo que a criança fica na frente das telas. Diariamente. computador, televisão e ou videogame. Tudo isso só duas horas, né? E tem coisa pra fazer, né, Renata? Dá pra ir à praça, dá pra visitar uma oficina de música, né? Esse gancho tão bacana. Enfim, parques, praças, tem uma série de atividades que as crianças podem fazer, mas precisam do envolvimento da família. E especialmente a comida saudável que a senhora falou, né? Ah, sem dúvida. Amanhã começa aqui em Porto Alegre o 4º Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria. Podia falar um pouco? Esse assunto vai estar na tônica? Tem mais dados? Com certeza. A Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul está muito preocupada, né? Com essa epidemia que nós temos. Uma em cada três crianças gaúchas está acima do peso, tá? Isso é muito significativo e, de uma certa maneira, a gente precisa chegar até essas famílias, o pediatra precisa estar preparado pra fazer essa abordagem, a se envolver com isso. Normalmente são casos complexos, né? Que a gente, numa abordagem, não consegue resolver. Então, o 6º Congresso, é a 6ª edição desse Congresso, além de vários outros temas dentro da pediatria, da atualização da pediatria, também vai abordar a questão da obesidade infantil, né? Vai ter uma mesa só de nutrologia pediátrica, né? Também uma mesa de endocrinologia que vai falar, inclusive, de uma população de bastante risco de obesidade, que são as crianças que nascem pequenas pra idade gestacional. Isso é uma coisa que também não se sabe muito, não se fala muito, né? Mas essas crianças que nascem prematuras ou que já têm uma restrição de ganho de peso na vida intrauterina, elas têm um risco muito maior de desenvolver obesidade. Então, é importante que os pais saibam, né? Que se o seu filho já tem essa história, que mais ainda você tem que trabalhar. vai ter problemas de saúde para o resto da vida. E os psicólogos também preocupados também têm um encontro em agosto, é isso? Isso. Então, em agosto, lá no Instituto de Terapias Integradas de Porto Alegre, vai acontecer um curso que vai se chamar Obesidade Infantil Desafios Atuais. E para quem tiver interesse, é um curso que vai ser aberto, interessados no tema, profissionais. Pode entrar no site, que é www.itipoa.com.br ou pode ligar no telefone 3311-3008 para ter maiores informações. Até porque a gente nem chegou a falar a questão da autoestima, a questão do desenvolvimento, da interação, o bullying, tanta coisa, né? Que você sabe muito melhor. É um tema muito vasto. Eu tinha que voltar para colocar para você. É um tema muito vasto, né? É amplo, como você citaste no início, é multifatorial, né? A abordagem é multidisciplinar. A questão realmente é muito ampla, né? A gente precisa de muito tempo para discutir e é bom que a mídia traga essa oportunidade de discussão, de alerta, né? Que a gente pudesse, inclusive, cutucar as autoridades. Existem alguns programas, mas a gente vê que eles até não são efetivos. Já está se tornando um caso de saúde pública, doutor? Com certeza, com certeza. Eu atendo uma agenda do SUS, né? E os encaminhamentos por obesidade infantil são inúmeros. Até cria um problema de agenda, porque é tanto encaminhamento por obesidade que aí fica restrito para você atender isso o resto. E acho que tem uma dicasinha, assim, final, Marilena, que eu acho que é importante os pais terem um pouco de paciência. Porque essa preocupação também excessiva, que o filho emagreça logo, urgentemente, pode retroalimentar essa questão. Então, a criança fica ansiosa porque ela precisa emagrecer e ela acaba comendo mais, né? Então, é um processo. E muitas vezes é da família, né? Exatamente. E a criança tem uma vantagem sobre o adulto que é ímpar. A criança cresce. Então, cada um ou dois centímetros que a criança cresce, e cada um ou dois quilos que ela emagrece, ela já, puf, despenca naquela curva do IMCE. Então, às vezes, só manter o peso e crescer já é importante. Só que para manter o peso não dá para seguir comendo, 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 e ficar parado, parado, parado. Voltaremos a falar sobre esse assunto com certeza. Já estão convidados para uma próxima vez. Tem outras questões para serem colocadas por hora. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela sua... Obrigada pela sua...